Música 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 Achando que eu sou chicré Você mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Correvertei essa situação Quem mandou escolher a pai o paredão Vou enxergando pra parar seu coração Vem comigo Se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Achando que eu sou discreto Você mastiga agora e depois esquece Ou não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou escolher a pá e o paredão Você chega pra parar sem coração Você prepara que hoje à noite Eu rouco o role e roubá pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite Eu rouco o role e roubá pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo a vida dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É um grande amor e os dois é teu Já não confere aí, já que eu confere aí São tantas cabeças ligadas com que eu já perdi As terras tão sobrando, camionete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo a vida dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É um grande amor e os dois é teu Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo a vida dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É um grande amor e os dois é teu Já não confere aí, já que eu confere aí São tantas cabeças ligadas com que eu já perdi As terras tão sobrando, camionete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo a vida dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É um grande amor e os dois é teu Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo a vida dividir Eu tô querendo a vida dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É um grande amor e os dois é teu É um grande amor e os dois é teu Meu swing já chegou e vai tocar nos varedões A galera pronta pra ouvir essa canção Meu swing já chegou e vai tocar nos varedões Galera pronta pra ouvir essa canção E vem dançando, 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 dançando E vai dançando, dançando, dançando E tem uma tocando e a galera animando E vai dançando, 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 dançando E vai dançando, dançando, dançando Que dia tá trocando e a galera animando O meu surigui já chegou e vai tocar no paredão A galera prometeu pra ouvir essa canção E vai dançando, dançando, dançando E vai dançando, dançando, dançando E tem um da sopinha, galera E vai dançando, dançando, dançando E vai dançando, dançando Tá bacana, galera E chego no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixasse Quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba E chego no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixasse Quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Vou pegar pertinho dela, tô andando a ser Eu vou olhar pro rabado essa safada Para de olhar pra mim assim se começa a bater o fundo Gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Uma linda biela azul, você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e sou o pai É meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e sou o pai É meu pão Olha que eu chego no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixasse Quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Chego no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixasse Quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela e vou andar não acertado Eu vou olhar pra raba Para de olhar pra mim assim se começa a bater o fundo Gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Uma linda biela azul, você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e sou o pai É meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e sou o pai É meu pão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas da primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página que foi no seu diário Arrancada Sonho, soro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página A minha vida A minha vida Você sempre fez o meu sonho Que sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias Meu coração não sabe contar os dias Do seu diário Do seu diário Do seu diário Do seu diário E sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Na minha vida Na minha vida Na minha vida Beleza, passava E aqui é 20, um dos teclados gravando ao vivo Manda um alô aqui especial para os teus e mais variedades Rocha aí, garoto Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que que o lance ia ser passageiro E que o arco de navios Cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas do infeliz do teu cheiro Tá estranhado em mim Beijo era na casa toda E no coração eu esqueci Fui no supermercado comprou um beijante Que o meu acabou Mas material de limpeza limpa sujeira Não limpa, amor Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita E que o lance ia ser passageiro E que o arco de navios Cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas do infeliz do teu cheiro Tá estranhado em mim Em geral na casa toda E no coração eu esqueci Fui no supermercado Comprou um beijante Que o meu acabou Mas material de limpeza limpa sujeira Não limpa, amor Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita E que o lance ia ser passageiro E que o arco de navios Cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas do infeliz do teu cheiro Tá estranhado em mim Em geral na casa toda E no coração eu esqueci Fui no supermercado comprou um beijante Que o meu acabou Mas material de limpeza Limpa sujeira Não limpa, amor Mas material de limpeza limpa sujeira Mas material de limpeza limpa sujeira Não limpa, amor Que amar é segredo Foi assim que eu me apaixonei Que amar é segredo Foi assim que eu me apaixonei Eu chamei a Nilce Eu chamei a Nilce Ela nem sequer A ingrata não veio Eu chamei a Nilce Ela nem sequer A ingrata não veio Rasgue a Nilce Rasgue as cartas E jogue fora Os vestes que eu mandei Rasgue minhas cartas E jogue fora Os vestes que eu mandei Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Te amo de verdade Foi assim que eu me apaixonei Te amo de verdade Te amo de verdade Foi assim que eu me apaixonei Pode ter milhão de homens Mas para mim És a mesma mulher Pode ter milhão de homens Mas para mim És a mesma mulher Minha cama está vazia Foi aonde a Nilce deixou Minha cama está vazia Foi aonde a Nilce deixou Deitado, deita mais Porque tem outro rapaz Pra fazer amor Deitado, deita mais Porque já tem outro rapaz Pra fazer amor Eu chamei a Nilce Ela nem sequer A ingrata não veio Mas é que eu chamei a Nilce Ela nem sequer A ingrata não veio Eu chamei a Nilce Ela nem sequer A ingrata não veio Eu chamei a Nilce Ela nem sequer Ela nem sequer A ingrata não veio Eu chamei a Nilce Eu chamei a Nilce Eu chamei a Nilce Para ficar mais Eu te amo E agora A ingrata não veio A ingrata não veio